Em 30 de junho de 1980, o então presidente João Figueiredo sancionou a Lei nº 6.802, na qual ficava declarado feriado nacional o dia 12 de outubro, para culto, público e oficial à Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. É por isso que o comunismo não consegue se instalar no Brasil, porque o nosso exército é conservador, nosso exército é Nossa Senhora Aparecida, nosso exército é o orgulho que faz com que todos os brasileiros tenham certeza que aqui ninguém vai instalar uma tirania.